Música Muito bom dia! Então vamos fazer a nossa leitura de hoje sobre São João Paulo II. O Papa São João Paulo II, que agora é o nosso santo São João Paulo II. Então a leitura de hoje, do dia 24 de dezembro de 2014, véspera de Natal, Pernambuco. Amanhã já é Natal, então amanhã já é Natal. Aí vamos fazer a leitura do Natal amanhã. Ele diz, o homem é condenado somente à perda do corpo. A história humana procura somente os corpos das coisas. E estas permanecem quando o homem morre. Elas vivem gerações inteiras. As coisas não são a nossa morte. O homem resta a imortalidade das coisas. Eu digo, nas coisas morre muito do homem, mais do que permanece. Você experimentou abraçar aquilo que morre? Você experimentou abraçar aquilo que morre? Experimentou encontrar-lhe um espaço com um contorno? Não fale dos incógnitas. O homem não é um incógnita. Um homem está sempre cheio de sua humanidade. Não destaque o homem das coisas que são corpos de sua história. Não destaque os homens do homem que se faz corpo de sua história. O humano não será salvo pelas coisas, mas somente pelo homem. Essa é a vigília de Dom Pasquale que o Papa João Paulo II escreveu no ano de 1966. Então agora faça aí o seu pedido, no silêncio do seu coração, e reze comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe agora a nossa programação. Fique com o Padre Reginaldo Manzotti e os sinais do sagrado. Em seguida, o Padre Abel e o Padre Damião e o Padre Armênio na nossa programação aqui da Ultrafarma. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Amém.